Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco, com mais um Gregário Cycling. E dessa vez, lembra daquela música do Lulo Santos, Garoto, eu vou para a Califórnia? Pois é, tem um cara que fez isso e com quem a gente vai conversar hoje, um carioca que hoje mora em Laguna Beach. André, bem-vindo, direto de Califórnia, São Paulo. Muito obrigado. Você pode ver o sol. A luz. Está um dia bonito aqui hoje, né? Agora, André, você é um fotógrafo admirável e uma ouvinte da Gregário, que eu tento fazer um podcast que a Juliana nos apresentou. E eu fui olhar e eu recomendo... Indica a tua página do Instagram para quem está nos ouvindo, enquanto está ouvindo, poder olhar a tua página. O meu Instagram é andré__magarão, M-A-G-A-R-A-O, sem o acento. E eu uso bem o Instagram como se fosse um portfólio, né? Então eu posto muito mais fotos, fotos que eu fiz, né? O resultado final, não muito... Mas como fotógrafo profissional e muita coisa de surf, muita coisa de kite, apesar que a gente vai falar aqui de bicicleta, que é uma coisa fundamental da tua história de vida, né? Com certeza. A bicicleta me abriu muitas portas. Acho que a maioria das minhas melhores amizades veio por causa da bicicleta. E, de certa forma, eu só estou aqui por causa da bicicleta. Agora, uma pergunta do nosso começo de conversa. Olhando as tuas fotos, eu falo assim, nossa, bacana, mas eu imagino que tenha bastante pós-produção, trabalho digital em cima das fotos. E você me disse que não. Então, na verdade, o que eu faço é meio que como se eu estivesse fotografando num estúdio, né? Só que do lado de fora. Então eu levo as luzes para onde quer que eu tenha aqui e fotografo como se fosse uma sessão de estúdio, de moda, né? Que tem flash, tem luz. E aí a graça é meio que fazer tudo de verdade mesmo, né? E editar o mínimo possível. Até porque esses esportes que eu fotografo, né? Eles são tantos sobre a performance humana, assim, né? Que, sei lá, eu acho que é mais legal, assim, deixar o mais cru possível. Flash, você tem coisa que é perto da areia, mas você tem coisa que é longe da areia que você criou uma solução para esses flash. Vamos aqui, esquetando a conversa, a sua invenção. É, não é nada, assim, muito tecnológico, mas o flash meio que apareceu na minha história com a fotografia porque eu comecei a fotografar bastante surf no começo. E surf é um esporte que meio que te força a acordar cedo, né? Porque normalmente as ondas são melhores de manhã e aí de manhã a luz é bonita também. E aí tudo funciona bem, né? Mas depois de fotografar um pouco de surf, eu comecei a fotografar mais skate. E skate é um negócio que é muito urbano, você não vai conseguir convencer um skatista a acordar às 5 da manhã só para pegar a luz bonita. Então o flash meio que veio dessa necessidade de fotografar lugares que não tinham uma luz boa, sabe? E aí, para que eu pudesse ficar feliz com o resultado, eu levava a minha própria luz. E depois do skate eu fui vendo que dava para usar o conhecimento que eu aprendi usando o flash no skate em outros esportes, como no mountain bike, no motocross, sei lá, no BMX. E aí, eventualmente, chegou ao kite, que é um esporte que é na água, né? E aí eu tive que improvisar e colocar os flashes meio que para boiar em umas boas de piscina na água. Então, mas colocar flash para boiar não é trivial, né? Até porque é uma coisa elétrica. Não, não é muito trivial não. E também eu não sei ser muito aconselhado, né? Mas tem dado certo, tem dado certo. Ainda não caiu nem na água. Voltando ao Rio de Janeiro e Laguna, o que te tirou do Rio e te levou para Laguna Beach, na Califórnia? Então, eu comecei a vir para a Califórnia mais ou menos, sei lá, há uns 12 ou 13 anos atrás. Eu vinha durante o verão, eu tinha uns trabalhos aqui relacionados ao esporte. E, sei lá, gostei muito. Achei esse lugar aqui que, para mim, funciona muito bem, porque ele é meio que um meio do caminho, assim, tipo, a galera que é pró de skate mora um pouco mais para o sul. A galera que é pró de BMX mora um pouco mais para o norte. São dois mercados que eu conseguia trabalho. E essa cidade é uma cidade que é muito importante para o mountain bike. Tem vários riders profissionais, ex-profissionais que moram por aqui. É um lugar que tem alguma elevação. E tem trilhas que foram feitas há muitos anos atrás, meio que principalmente para a caminhada. Ou a galera do motocross meio que fez umas trilhas, sei lá, lá pelos anos 70. E usavam as trilhas para subir de motocross, né? Que é o desafio lá do motocross. E hoje em dia é um parque. Então, obviamente, não pode andar de motocross. Mas a galera ainda anda de mountain bike nas trilhas. E é o lugar aqui onde tem trilhas que a gente pode chamar, assim, de tipo, de verdade, né? Tipo, que não são... Que não é um bike park, né? Então, tem uma galera que tem uma história importante no mountain bike que mora aqui. O Brian Lopes é um deles. O Brian Lopes foi campeão mundial várias vezes. Tem um outro cara que chama Hans Ray, que mora aqui também. Se você for um pouco mais velho, você já viu ele na TV. Ele fazia os stunts de um programa de TV que eu nem lembro muito bem como é que chamava. Mas era um programa de TV que era sobre uns policiais que andavam de bicicleta em Venice e Santa Mônica. Sei lá, e eles pegavam os criminosos de bicicleta. Putz, eu esqueci o nome agora. Vale olhar no YouTube. Agora, do Brian, tem uma história especial com você, né? É, então, o Brian tem uma história bem especial comigo. Quando eu comecei a andar de bicicleta em 1900 e, sei lá, 97, talvez, a Cannondale tinha um time muito maneiro, que tinha o Brian Lopes e tinha o Cadel Evans. E eu era moleque, sei lá, tinha 14, 15 anos. E aí eu convenci os meus pais a comprar uma Cannondale pra mim, basicamente só por causa do time da Cannondale, né? Tipo, na época, honestamente, as bicicletas eram todas mais ou menos parecidas, assim. Não sei se teria uma diferença tão grande, assim, né? E aí, vinte e tantos anos depois, eu fiquei amigo do Brian. E aí, eu nem sei se dá pra mostrar aqui, mas eu fui e comprei o mesmo quadro de 1999. E pedi pra ele assinar, então ficou na minha parede ali o quadro assinado. André, eu acho que esse é um bom exemplo de como a gente, estando aqui na América do Sul, no Brasil, tem ídolos, e eu acho que isso cada vez está mais perto pelas redes sociais, pelo digital, mas gente que era inacessível, era meio assim um deus, meio, né? Como você fala do Brian na época dele. Como é que foi você chegar na Califórnia e, de repente, você ser companheiro de pedal e descobrir que são pessoas normais, mas que você tinha essas pessoas idealizadas, como uma referência de admiração e que você esbarra aí na Califórnia, porque é um lugar especial e pessoas especiais nasceram aí e escolhem de morar aí. É, aqui é um lugar muito especial mesmo, né? Tipo, acontece tudo, acho que o clima ajuda muito, né? Então, as pessoas vêm pra cá meio que procurando o clima e aí cria essa situação que tem uma galera muito maneira. E é isso aí, todos esses caras são normais, né? Então, tipo, é bem legal, você acaba conhecendo eles. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos, né? Tipo, sei lá, eu fotografo com vários caras do BMX que ganharam X Games e... Sei lá. Tipo, quando eu vou fotografar skate, já fotografei skate na casa do Bob aqui, que tem aquela mega rampa. Sei lá, na casa do Elliot, que também tem outra mega rampa. E até mesmo, assim, tipo, normal, assim, por exemplo, ontem eu fui fazer um pedal meio recovery. Aqui não tem muito plano, né? Porque aqui é um pedaço da costa que tem umas subidas e umas descidas. E aí tem um planinho, assim, meio que ali, indo pra uma cidade que se chama San Clemente. Aí eu fui fazer um pedal recovery pra lá. E aí, vi a Amber Niven, né? Não sei se você sabe quem ela foi, campeã mundial de TT há uns anos atrás. Há alguns, muitos anos atrás, talvez. E ela tava lá treinando, sei lá. Com o uniforme dos Estados Unidos e tudo. Então, tem muita coisa que acontece aqui, né? Tipo, a Shimano tem um escritório grande aqui. A Cervelo tem um escritório grande. A Canyon. A YT, de mountain bike. A Oakley aqui. Então, tem bastante coisa acontecendo aqui sempre, né? Aqui na minha cidadezinha que eu moro. Que, pô, é uma cidade que tem 20 mil pessoas. Tem um moleque júnior que foi campeão americano de CRIT recentemente. Eu pedalo com ele de vez em quando. O Brian treina um moleque júnior de downhill que é muito bom. Que chama Ryan Pinkerton. Ele provavelmente vai ser top 3 do mundo esse ano. Seguro velho que ganha. Quem mais? A Corinne, que fez o Tour de France Femmes agora, né? Ela pedala pra Jumbo Visma. Ela mora aqui de vez em quando. Aparece nos group rides. Dá na cabeça da galera toda nos group rides. Tem o Kevin também. O Kevin tem um sobrenome complicado. Eu não vou me arriscar a pronunciar. Mas ele anda pra DSM. Ele mora aqui. Fez o Tour de France esse ano também. Aparece nos group rides. Destrói os group rides. Então, é bem legal, assim. E voltando pro André. Quais são as modalidades de ciclismo? Você chegando na Califórnia. Claro que aí é o delineado mountain bike. Mais pra cima nasceu o mountain bike no mundo. Foi inventado. Mais estrada, gravel, até bicicleta elétrica. Algumas dessas coisas você usa no teu dia a dia? Então, eu pedalo bastante. Aqui meio que rola uma coisa meio que é um pouco sazonal. Então, no inverno, chove. Entre muitas aspas. Cai uma aguinha. Esse ano foi bem diferente. Enxugueu de verdade. Mas, normalmente, cai uma aguinha. Que ajuda a deixar as trilhas melhores, né? Então, no inverno, eu acabo pedalando bem mais de mountain bike. E aí, quando chega o verão e começa a ficar mais quente. Eu pedalo bem mais de road. Eu moro num lugar bem privilegiado aqui. Que eu consigo sair pedalando de casa. Seja de road ou de mountain. E aí, eu tenho duas bikes de mountain. Que por acaso estão aparecendo aqui. Que é uma mais assim de XC. Aqui é um lugar meio esquisito. Não dá muito para fazer um XC de verdade. Não, porque todas as trilhas são meio punk. Então, é tipo um XC meio down country. E tem uma bike de enduro. A bike preta que é a maior ali. É de enduro. São as bikes que eu uso no... Mais assim, durante o inverno. Digamos assim que tipo de dezembro até maio, assim. Eu diria que eu pedalo quatro dias de mountain e um de road. E aí, quando chega o verão, eu meio que acabo pedalando de road quase sempre, assim. Eventualmente de mountain. A Troy Lee... O Troy Lee, né? O Troy Lee mora aqui também, em Laguna. E ele tem uma loja. De vez em quando, ele organiza uns pedais em grupos. E é sempre bem divertido ir num pedal que ele organiza. Aí eu costumo ir nesses pedais de mountain, mesmo durante o verão. Então, é muito louco aqui, porque quando você tá perto da praia, faz, sei lá, 25, 30. Mas se você subir o morro e descer pro outro lado, já faz... Se tiver um dia quente, né? Já faz 40 graus. E aí, é bem desconfortável pedalar, assim, né? Porque não tem... As subidas de mountain são bem íngremes. As descidas são bem íngremes também. Aí, a terra fica super seca. Parece areia. E é um calor seco, não é um calor carioca, né? Que você tem a brisa do mar. É um calor seco. É, é um calor seco. É meio cruel, né? Mas é um lugar muito legal, assim, pra bike, assim. E é um lugar que... Assim, eu já conhecia, né? Antes de vir pra cá. Eu acho que foi um lugar que foi mais falado, assim, no começo do mountain bike. Assim, eu lembro de ver fotos de Laguna Beach, tipo, na mountain bike action, sei lá. As coisas assim. Mas, hoje em dia, eu não vejo muito, né? Eu acho que, hoje em dia, a mídia de bicicleta acabou meio que se especializando, né? Então, hoje em dia, você só vê o Whistler, né? Tipo, você abre o Instagram, só tem o Whistler. É, como aconteceu com o San Diego e o triatlo também, que meio que migrou pra Boulder. Então, por diferentes motivos, esporte, que era muito da Califórnia, na geração atual, foram pra outro lugar. É, mas, é assim, por exemplo, eu, pra ser muito sincero, eu não pedalo tanto, assim, em San Diego, não. Então, de vez em quando eu vou a Canyon, tem dois pedaços maneiros em San Diego de ir. A Canyon organiza um group ride, de vez em quando, que é bem legal de ir. E tem uma loja, eu teria que dar uma olhada aqui, o nome da loja, porque ela recentemente mudou de nome. Mas, enfim, tem uma loja de bike que organiza uns pedaços bem legais em San Diego. E, de vez em quando, eu vou nesses, nesses dois, nessas duas situações, eu vou pedalar por lá. Mas, por exemplo, você vê muita gente andando de bike de TT lá ainda, sabe? Então, tipo, eu não acho que o triatlo não deve ter morrido lá, né? Eu não, eu não, eu não sei correr de jeito nenhum. É, então, eu não entendo muito de triatlo. Mas, você vê bastante gente andando de bike de TT por lá. Lá é mais plano do que essa região aqui que eu moro, né? Quer dizer, tipo assim, é um lugar mais fácil de achar um plano. É, então, eu não acho que deve ter morrido lá, né? Só que, na mídia, né? Ficou, a mídia foca muito no lugar onde é, tipo assim, o top, né? É que nem no surf. Quando chegar a temporada do Havaí, só tem Havaí. É, com certeza tá dando onda em outros lugares do mundo também, mas só tem Havaí. E bike, você usa de alguma forma? É, a bike, ela funciona pra mim muito bem como um treinamento pra fotografar dentro d'água, né? Quando você fotografa dentro d'água, você tá segurando a câmera numa caixa de tanque, então você só consegue usar as pernas e, né, um braço, o outro segura a máquina. É, eu acho, durante um certo tempo eu até nadei, é, pra, meio que com esse intuito, né, de melhorar a minha performance física fotografando dentro d'água. É, mas pedalar é muito mais divertido que nadar, não tem como. E, sem contar que, assim, aqui, nos jobs que eu faço de mountain bike, eu preciso pedalar. Mesmo que, hoje em dia, com as bikes elétricas, você consegue pedalar uma bike elétrica e tal. Então, é, é sempre bom ter um preparo físico bom, né, tipo, não passar vergonha lá na frente dos caras, né? Imagina, tipo, vou fotografar com o Brian, o Brian tem que ficar me esperando em cima da montanha lá. É, você chega com, arfando de, peraí, segura uma onda, não dá, né? É, vai pegar meio mal, né? É, é, eu fiz uma trip de foto com o Brian, que a gente foi daqui, de carro, até Bentonville, que é um lugar no Arkansas, que é a cidade onde nasceu o Walmart. E aí, eu não sei exatamente os detalhes dessa história, não, mas alguém convenceu os filhos lá do senhor Walmart, que mountain bike é muito maneiro e os caras transformaram a cidade deles num paraíso, assim, do mountain bike. É um lugar bem, bem legal de ir. Mas, enfim, eu fiz uma viagem com o Brian pra fotografar e a gente foi parando em vários lugares, né? No meio do caminho, paramos no Colorado, paramos, sei lá, no Texas, em Santa Fé, sei lá, em vários lugares. E todas as situações de fotografar que eu tive eram sempre numa, nesse esquema, assim, que você tem que se embrenhar em umas trilhas e ir, sabe? Não tem como fazer um resgate de carro e chegar no meio, sabe? Não tinha essa opção. Então, é sempre bom estar com um preparo físico um dia pra essas situações. E falando de preparo, tem uma prova que é a Belgian Waffle, o Waffle Belga, que você participou. Fala um pouco dela. É, então, eu filmei essa prova, na verdade, né, pra uma equipe aqui. Fotografei um pouco também, mas principalmente filmei. Ela é um evento que surgiu aqui, que é bem interessante, assim, é um evento que passa, numas, numas ruas de asfalto e, numas estradas de terra e, eventualmente, numas trilhas. E cria uma situação que você nunca tem uma bicicleta certa. É, se você escolher uma bike mais de estrada, você vai se dar bem na parte do asfalto, mas aí vai sofrer na, na hora que tiver nas trilhas. É, e se você pegar uma bike mais de gravel, você vai andar mais devagar no asfalto. É, e é um evento que tomou uma proporção impressionante aqui nos Estados Unidos, né. Tipo, eu acho que, é, no primeiro ano que eu tava morando aqui, só teve uma, que era aqui, em, na região de San Diego. É, e, sei lá, dois ou três anos depois, eu acho que, se eu não me engano, agora tem sete. Ao redor dos Estados Unidos, tudo. Agora, uma que você pode escolher aí, ou de bike de estrada, ou de gravel. E tem misturado, tem gente que vai com coisas diferentes. É, é. Essa é a brincadeira. Então, cada um escolhe o que quer, é, tiveram alguns anos que, eles mudam, né, um pouco o percurso, pelo menos aqui, aqui na Califórnia, né. Aqui, nos outros lugares, aqui pelos Estados Unidos, eu não conheço muito bem. Mas aqui, acontece aqui na Califórnia, eles mudam o percurso todo ano, e de vez em quando fica, assim, mais descambado pra gravel, mais descambado pra road. É, mas, invariavelmente, começa e termina numa estrada de asfalto, né. Porque, precisa, a largada, precisa ser com uma galera grande. Então, no final, tem uma subida bem violenta no asfalto, né. E foi bem legal ver, assim, né, tipo, estavam todos esses caras famosos dos Estados Unidos, estavam lá. Se eu não me engano, na que eu, na que eu filmei, o Stetna ganhou. Eu tenho quase certeza que o Stetna ganhou. E o Stetna é um cara que é daqui, da região também, né. Então, tipo, se você pegar aqui, e se for subir uns morrinhos que tem por aqui, o Stetna vai ter vários KOMs, no Strava, né. Então, é... Falando de morrinhos, olhando de longe, não tem uma Califórnia. Até como também não tem um Rio de Janeiro só, né. Então, a cena de San Diego Laguna, a cena de Los Angeles, a cena de São Francisco, sim, são completamente diferentes, do ponto de vista de esporte. É, com certeza. Aqui não tem nenhuma subida muito grande, assim, né. É, sei lá, pra quem é muito frenético aí nos números, eu consigo fazer uns 4 watts por quilo. Se eu subir... Se eu me matar aqui numa subida, a subida mais longa vai ter, sei lá, 11 minutos, 12 minutos. Lá em LA, as subidas são bem maiores. Tem umas subidas de 35, 40. Então, o pedal lá é bem diferente, né. Tipo, aqui tem vários group rides, né. É bem impressionante, assim. Se você... Se você tiver realmente na pegada, você consegue ir num group ride todo dia da semana. E todos eles vão virar uma corrida maluca no final. E... E todos eles são... Tipo, dão bastante gente. E já acontecem há muitos anos, assim. Tem um, o mais antigo aqui, que se eu não me engano, acontece desde os anos 60. E até hoje eles fazem o mesmo percurso. E como a cidade cresceu muito, o percurso que eles fazem hoje em dia, ele é até meio esquisito, assim, sabe. Se você fosse inventar um group ride do nada, com certeza você não ia fazer esse percurso. Porque tem muitas ruas que você precisa virar à esquerda. E aí você fica no sinal esperando horas. Porque aqui, né, tem aquelas ruas gigantescas com cinco pistas. Então, para virar à esquerda demora uma eternidade. Mas você pode virar várias direitas rapidinho, né. Aqui na Califórnia tem um negócio que se o sinal estiver vermelho, você pode olhar e... Virar à direita. Então... Assim como também a história de avançar sinal para a esquerda, que é um mau hábito que veio praticado aqui no Brasil, é tolerância zero na Califórnia. Ah, é. Com certeza. Não, aqui não pode avançar sinal de jeito nenhum. E aqui tem um sensor no chão, né. Se você não tiver um carro em cima do sensor, o sinal não muda. Então, quando você está pedalando, às vezes é até meio inconveniente. Porque você quer... Se você precisar necessariamente virar uma esquerda, o seu peso da bicicleta não ativa o sensor de virar o sinal à esquerda. Você vai ter que esperar um carro chegar... Você tem que esperar um carro chegar para dar o peso... Você tem que esperar um carro chegar para dar o peso... É meio esquisito. Mas é... É um lugar muito legal, assim, para pedalar. Tem bike lane para tudo que é lado. Tem uma galera bem maneira, tem uma galera bem forte. Vindo do Rio, eu diria que eu tive que meio que mudar um pouco, assim, né. O meu perfil, né. Porque lá no Rio eu pedalava muito naquele esquema de só subir a vista chinesa, né. E aí... E aqui os pedais, principalmente esses de grupo, eles sempre tendem para lugares mais planos, que tem umas subidinhas de um, dois minutos, três minutos. Então, você tem que meio que pegar uma manha, assim, de ser bem punch, sabe. É um estilo bem diferente do Rio, que você só fica lá sustentando a morte, né, até chegar no topo da subida. Da tua chegada e até a tua vida aí, que está completamente encaixada, fez alguma diferença você ser brasileiro ou carioca? O jeito que as pessoas te tratavam quando você se apresentava? Cara, eu não sinto muito, não. Por causa do meu trabalho, assim, né, de fotografar esporte, eu conheço vários dos brasileiros que moram aqui, que se mudaram para cá por causa do esporte, né. Então, tem vários skatistas brasileiros. E aí, né, conhecer esses brasileiros te ajuda um pouco, assim, no começo, a conhecer mais gente. Mas, não, eu estou aqui, sei lá, tenho amigos de várias nacionalidades. Aqui é bem legal, assim, né, porque tem muita gente que não nasceu aqui e que se mudou para cá, né. Então, tem muita essa cultura, assim, de você conhecer pessoas novas e se integrar. É bem legal, assim, eu acho que tem sempre essa coisa, assim, que você fala do Brasil, do Rio, todo mundo fala que quer ir ver o carnaval um dia. Teve as Olimpíadas, né, no Rio. Então, a galera do ciclismo de estrada conhece, meio que está ligado nas subidas. Todo mundo pergunta lá daquela curva lá que a Van Vluten caiu de cabeça no chão. Sim, a descida da vista. Na descida da vista, é. Tem essas coisas, né, todo mundo, sei lá, quer ir à praia em Ipanema. E quem está nos ouvindo que, de repente, pensa em tomar coragem de fazer o que você fez? O que você daria de dica? Ah, eu sempre... Acho que a primeira dica é venha, que é muito maneiro. E, não sei, eu sempre usei o esporte como uma coisa, assim, meio que social, assim, de conhecer gente, né. Tipo, o ciclismo, tanto o ciclismo de estrada quanto o mountain bike, me trouxe quase que todos os amigos que eu tenho aqui, né. Meio que direta ou indiretamente, né. Então, por exemplo, o Brian, eu só conheço o Brian porque eu estava fotografando o BMX e o Brian, de vez em quando, vai nas sessions de dirt jump, né, de BMX. Porque ele ainda manda uns pulinhos lá com 50 e poucos anos. Ele manda uns pulinhos enormes ainda. E aí, eu conheci o Brian por causa disso, né. E eu acho que é isso, né. O esporte é uma forma de abrir muitas portas, de conhecer muita gente. Então, eu acho que é importante escolher um lugar aqui na Califórnia que tem bastante a ver com o que você gosta, né. É, tipo, e em determinados lugares tem que pensar muito bem. Tipo, lá em LA, por exemplo, você tem que morar no lugar certo para conseguir andar lá em Malibu, né. Porque não dá para você morar muito longe e pedalar até Malibu. É, tipo, é caótico. Aliás, que é uma cidade bem esquisita, né, porque tem um monte de Los Angeles que são completamente de outras, de todos os espectros, seja de a iconizada Hollywood, mas também dos bairros de gangue, de atitude de praia. Essa é uma cidade que eu acho especialmente esquisita. Eu nunca consegui entender ela direito. Santiago eu consigo entender, São Francisco eu consigo entender, mas Los Angeles... É muito doido, é muito doido, né, tem tudo em LA, né, é verdade, né. Tipo, a gente faz um pedal aqui de vez em quando que sai aqui, né, da onde eu moro, e vai até uma região no sul ali de Los Angeles que chama Palos Verdes, que é um lugar bem bonito também. É, e é impressionante que você vai pedalando pela costa, assim, né, pela PCH, e é impressionante como muda, né. Tipo, uma hora você tá num lugar que tem, só tem casa de 20 milhões de dólares, e aí depois você chega ali perto daquele porto, o porto de Los Angeles, e, tipo, eu fico, eu, até eu como carioca, fico meio preocupado ali, sacou. Tipo, meio tenso isso aqui. Tipo, será que a gente devia estar realmente parado nesse sinal vermelho? É, então tem, tem, tem umas coisas esquisitas, é, tem de tudo. Mas é muito legal, é, a galera que tá numa pegada, assim, de preparo físico bom, assim, essa cena de ciclismo de estrada lá em LA, subindo as montanhas de Malibu, é bem legal, assim, tem uma galera bem forte lá. E tem até a cena do Criterion, daquele cara que é, é, o Justin Williams, né. É, esses caras são impressionantes. Então, eu já pedalei com, é, com o Justin, eu nunca pedalei, efetivamente, eu já fotografei alguns Criterions que ele tava, é, eu pedalei algumas vezes com o irmão dele. Tem uma group ride aqui, é, aqui perto que chama Como, era, era o nome de uma rua, hoje em dia a rua nem existe mais, mas eles ainda chamam group ride como, como street. É, e todo ano, no final do ano, assim, tipo novembro, dizemos, sei lá, é, eles fazem uma, essa group ride acontece todo domingo, e todo domingo é o mesmo circuito, exatamente, né, e o mesmo caminho, o percurso, e aí, uma vez por ano, eles organizam uma, uma corrida, tem, tem troféu e tudo, mas é, tipo, totalmente ilegal, né, ninguém tem permissão pra ficar. E o irmão do Justin Williams, o Corey, é, ganhou, é, acho que ano passado, acho que foi ano passado. Talvez não tenha sido ano passado, mas o ano anterior, é, e eu, e eu tava nessa, nessa corrida, eu participei também. É, é, não, eles são sinistros, quando, nesse assunto de crit, principalmente se for aquele crit clássico de quatro curvas, eles, eles destroem, eles são, eles são muito bem azeitados, todos eles lá, o time deles é muito forte, todo mundo é muito bom de, de aceleração da curva, de fazer curva, de esprintar, então, eles fazem o trem, e é o trem deles, e, de certa forma, é igual a Red Bull, é igual a Red Bull na Fórmula 1, atualmente, tipo, se eles estão lá, eles vão lá. É, uma tecla, sabe aqui, pra quem não conhece, é Crit, é Critérium, que é uma prova, o clássico dela é um quarteirão, então são quatro curvas, e é uma prova que é muito popular em vários lugares do mundo, e, nos Estados Unidos, que é uma prova fácil de organizar, não tem muito o que fechar, é, é fácil de torcer, porque você vê as voltas acontecendo, né, e o pelotão, às vezes, se sobrando e sendo pego do pelotão, e, dependendo da regra, sendo cortado, tendo que sair na rede, mas, é, é um formato, e o, e o Justin Williams, acho que ele fez uma fama global, em cima de, da personalidade dele, do atleta que ele é, em Critériums, né, correndo os Critériums lá em Los Angeles. É, não, eu acho impressionante como ficou tão popular aqui, porque, cara, é um negócio muito perigoso, é muita gente junto, é todo mundo pulando dentro daquela curva, é, é muito tenso, é, eu, de vez em quando, trabalho, né, fotografando alguns, e, eu fico assim, tipo, putz, é, nunca que eu participaria disso, prefiro muito mais subir a vista chinesa dez vezes do que participar de um negócio desse. Ah, bom, não, mas aí são coisas diferentes, mas eu acho que só fica atrás daquelas provas que se organizam em pista de kart, seja com fixo, seja com bicicleta, que também é um evento, né, com DJ, luz, é, então, eu fiquei muito amigo de um cara aqui, que é tipo um local hero aqui, ele, ele tem uns 40 e poucos anos, é, ele, ele é muito forte, ele ganha vários eventos aqui, é, e ele organizou uma, uma corrida dessa numa pista de kart outdoor, mas com a bicicleta, precisa de marcha, porque tem umas curvas meio travadinhas, assim, e, e tem uma, ele, a pista, na verdade, é uma pista de kart, mas é uma pista de, de um negócio que eles chamam aqui de, é, como é que chama? Não é supercross, não, é, é, é supercross, é um negócio que você corre com uma moto, que tem pneu liso, porque tem o asfalto, mas você passa numas, numas pedacinhos de terra, e aí ele organizou um crit, um, tipo, é tipo um crit, é, o evento chama Crit Cross, porque é tipo um crit, mas assim mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma parte de, de cross off-road, porque tem um, tem uns pedacinhos de terra, eu posso mandar umas fotos pra você usar aí, é bem legal, foi um evento bem maneiro, porque, é, um pouco diferente de um crit normal, né, que privilegia muito o cara que é forte, que tem muitos, é, matches pra, pra gastar, é, nesse negócio você precisa ser, ser muito bom de curva, porque você conseguir, né, tipo, fazer as curvas sem frear, te, te dá uma vantagem absurda, é, então foi, foi bem legal, o Justin Williams inclusive, é, foi num evento desse, é, eu tenho com certeza que ele ganhou, é, e, sei lá, foi bem legal, mas você, você vê que ele não ganhou tão fácil quanto ele ganha um crit, não, é, porque o crit, é, agora, você, é, falou de vários group rides, né, vários grupos de amigos que organizam pedais, e tem uma, uma disciplina até de exatamente a mesma rota, como é chegar nesses group rides, porque tem alguns desses grupos que são completamente fechados, e se você for turista ali, você não é bem-vindo. Não, então, aqui não é muito assim, não, aqui, é, eles são meio famosos, né, porque eles acontecem há muito tempo, é, e, assim, você descobre, né, aonde eles começam, e aparecem lá, e, e, quem, quem aparecer, participa, não tem muito isso, não, é, eu moro num lugar que, é, como tem as montanhas, tem poucas entradas, né, então, é, eu raramente participo desses group rides começando da onde eles realmente começam, porque significaria que eu, pra chegar lá, sei lá, às sete da manhã, sete e meia da manhã, sei lá, oito e meia, o que seja, eu teria que dirigir, né, porque é meio longe, né, então eu prefiro sair de casa pedalando, e fazer um, meio que uma rota que eu pegue eles meio que no começo, é, e, se você tiver perna pra, pra se manter lá, você, você fica e, sei lá, e é respeitado, assim, é, eu nunca tive muito, muito esse problema não, porque não é um group ride, é, cara, esses group ride, eles acontecem há tanto tempo que ninguém mais tem, assim, controle dele, sabe, é, eu até tô procurando aqui, qual foi o, quando que, quando que começou esse, esse que chama Como, é, ó, então, a história desse aqui que chama Como começou em 1958, é, e, tipo, por exemplo, o Floyd Landis fazia, sacou, tipo, é, tem, é, 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 é só você chegar e sobreviver, é, claro que se você for, é, muito, muito principiante lá de pelotão e fizer algumas besteiras, vão, vão ficar chateados com você, vão te dar uns toques, assim, né, mas, é, 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 é um group ride, a maioria deles são meio que assim, você começa e, aí, durante alguma sessão é, é, é um passeio, assim, é bem light e, em um determinado momento, que todo mundo sabe onde é, assim, um determinado esquina, sei lá, vira uma corrida e aí é cada um por si, é, é, é até meio esquisito porque fica essa corrida de cada um por si e, por exemplo, tem umas subidinhas que quebram o grupo, mas aí depois da subidinha tem, tem um plano, então, quebra o grupo, mas aí você tem que meio que parar e olhar e esperar, porque senão vai ficar num clima cada um por si e não, não vai render, sabe, então, é uma, é uma coisa engraçada, assim, às vezes, mas é bem legal, assim, dá e, pô, sei lá, eu, eu fui num e, por exemplo, a Corrine tava lá, de Jumbo-Visma inteiro, sabe, pô, é... Isso me lembra, uma vez eu tava em Barcelona, tava indo pra fazer um pedal em Girona e aí tive um problema na minha bicicleta, desesperado de achar uma loja em Girona, consegui achar uma de um cara que era da antiga e aí ele falou, ó, a gente aqui na Siesta faz um pedal, você não quer aparecer? Isso era de manhã, porque lá a história de tudo fecha meio-dia e sobe três, quatro horas da tarde, né? Aí eu, de bobo, apareci lá, quando eu cheguei tava todo mundo de kit, eu olhava pelas pernas do cara e falei, puta, tô num lugar errado, né? E uns cinco, seis caras que saíram do centro de Barcelona, iam pedalando por uma marginal subterrânea que tem em Barcelona, que vai dar até o aeroporto e depois passa que tem uma subidinha na costa. Mas o engraçado era o seguinte, saíram quatro, cinco caras da loja e, de repente, o pelotão que você falou aí, ele foi tomando corpo, tinha umas oitenta pessoas ali e foi até o lugar, fez o pico, voltou e depois as oitenta pessoas foram dispersando e chegou na loja umas seis. Então, é mais ou menos, essa é uma dinâmica parecida com essa, né? É, é bem por aí, é. É, esse que chama, como, né? Ele termina num lugar assim, que é tipo um meio do nada, basicamente, e aí cada um vai pra casa sozinho, tipo, cada um toma o seu caminho e vai pra casa. É, é bem isso, você, e dá bastante gente, dá oitenta pessoas, dá cem pessoas, dá bastante gente. André, um dia você volta pro Brasil? Ah, com certeza. É, 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 sei lá, ficar aqui é complicado, né? Eu tô, eu tenho um visto de, que chama de talento especial, é, por causa dos, das coisas que eu conquistei com a fotografia e, tipo, ele tem um, ele tem um prazo, né? E nada me garante que eu vou conseguir renovar ele. Então, tipo, eu não, eu não tenho nada contra o Brasil, não, eu gosto do Brasil, é, de vez em quando sinto falta do Brasil. Espero ir pra aí em outubro, é, eu costumo ter uns trabalhos de kite no Ceará em novembro, então, devo ir pra aí um pouco antes, matar a saudade lá da Vista Chinesa, é, e aí depois de trabalhar, é, então, eu não, gosto, gosto bastante do Rio também. Bom, hoje a gente se encontra por aqui, prazer te conhecer, é, e o teu trabalho, quem ainda não te segue no Instagram e não olha, eu acho que é genial, principalmente sabendo agora do André, o quanto é uma coisa ao vivo, é, porque acho que esse é o desafio hoje, a tecnologia tem ferramentas excepcionais e cada vez mais, e às vezes o talento é o talento de quem, como, como dizia lá o apresentador de televisão, quem sabe faz ao vivo, né, na hora que você coloca um monte de ferramenta em cima, é, e você faz ao vivo, então, parabéns pelo teu trabalho, prazer em te conhecer, bons pedais e divirta-se aí na Califórnia. É, não, se você quiser vir pra cá também, é só avisar que a gente faz uns pedais por aqui. Apesar que é só conversa de carioca, né, aparece lá em casa e se aparece na casa da pessoa, o que tá fazendo aqui, né? Não, 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 aqui pode aparecer, não. Não, tá marcado e assim como, assim como você vir no Rio, a gente sincroniza e faz uma vista junto. Demorou, com certeza.